E tens soldados da televisão ou não? Responde se quiseres. Uma pessoa está no meio das coves agora. É tu, a televisão. Teatro, curso online, hortas, portanto, tu não paras. Livro. E tenho estado a estudar imenso, tenho estado a aprender imenso para ensinar as outras pessoas. Mas isso também é uma coisa muito ligada a ti. Eu sempre te vi como curiosa. Eu acho que uma das grandes qualidades é a curiosidade. Tu estás a aprender sempre muita coisa, lês muita coisa, tens uma abrangência de conhecimentos, isso não para. Durante o tempo que tivemos em casa, havia muitos cursos que as pessoas ofereciam sobre inteligência emocional, sobre isso, sobre aquilo. Eu fui a todas. Estava ligada a outros grupos por Zoom, de meditação, pessoas do mundo inteiro, e continuo. É muito engraçado. Já nos chafámos da televisão. Não, eu posso responder. Claro que eu tenho saudades da televisão, muitas saudades da televisão. Como produtora ou como apresentadora? Como apresentadora, mais recentemente. Mas como produtora, há ideias engraçadas para fazer. E claro que tenho saudades. Além de mais, as pessoas não me deixam esquecer isso. Eu vou dedicar o meu livro, que estávamos a falar há bocadinho, a Histórias da Televisão, ao público, Segredos de Bastidor. Porque o público... O que se pode contar. O que se pode contar, claro. Porque o público é que tem estado sempre. Repara que as pessoas estão sempre... Tereza, tenho que voltar à televisão. Tereza, e a televisão? E a televisão? Na verdade, a televisão mantém-se viva, no meu desejo, por vontade do público. Este contacto tão bom que nós temos no Instagram e no Facebook. As pessoas dizem, mas a Tereza é que devia lá estar. A Tereza é que tem que ir para a televisão. Tem que voltar. Temos saudades suas. Temos saudades da sua voz. Temos saudades do seu riso. E eu também tenho saudades de estar com as pessoas. A Tereza é que devia lá estar. Essa eu não consegui. Não, não, não. Eu me escapou-se. Me escapou-se. Lá estar na televisão. Esta hora já está a tua mãe a dizer. Ela não aprende. Havia de ser agora aos 65. Tens 65, não é? Eu não, que eu ainda não fiz ano. Ah, não, tu és mais bem aqui. Tu vais fazer agora. Eu sou novíssima. Eu tenho 64 anos. Eu sou novíssima.